Ela é a nossa luz inspiradora, o exemplo a ser seguido, você sabe que eu te amo, você sabe que todos os conselhos, todos os aconselhamentos que você me deu vão bater eternamente, tá bom? Amo demais sua vida, tá? E pra não ficar só nas minhas palavras, eu vou compartilhar com você, Josué 1, 9, a parte B, que diz assim Porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que eu tais, amém querido? Deus te abençoe, tá? Glória a Deus, Deus te abençoe, tá? Aleluia! 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 Amorante é o meu Deus Amorante é o meu Deus E todo o salto em Deus Amorante é o meu Deus Amorante é o meu Deus E as trevas vão fugir Tremei com sua voz Tremei com sua voz Amorante é o meu Deus 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 O teu estar em tuas mãos Começo e ao fim Começo e ao fim Amorante é o meu Deus 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 Oração de Deus Com grande a meu Deus Com grande a meu Deus Oração de Deus Com grande a meu 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 Deus E todo o céu de Deus Amém. Amém.